O que que é comunicação hoje? Ai, comunicação é uma coisa imensa, ampla, mas eu tenho três dicas pra você. Como é que eu defino comunicação hoje? Resiliência, treino e colaboração. Primeiro, resiliência, porque você vai comunicar de um jeito, depois você vai mudar um pouquinho e vai comunicar de novo. Você vai comunicar no Face, você vai comunicar no Insta, você vai comunicar no LinkedIn, você vai comunicar num site, você vai comunicar por uma newsletter, você vai comunicar, comunicar, comunicar e comunicar aquela coisa que você quer comunicar. E não desistir. Resiliência é isso, você comunica, você comunica de novo, aí você melhorou e colocou uma imagem pra ajudar essa comunicação, aí você melhorou um pouco mais e colocou um vídeo, aí você percebeu que na verdade deveria ser um texto e você vai usar o Medium pra comunicar, vai usar um jornal pra comunicar. Enfim, resiliência. Nos dias atuais a gente precisa de resiliência. Você não pode esperar que com uma comunicação você vai atingir o mundo inteiro. Teve essa fase em que às vezes você fazia um vídeo e ele era viralizado e... Uau, aquele vídeo comunicava tudo. É muito difícil você conseguir isso hoje. E bem deve ser a sua intenção. Vai testando formas. Seja resiliente. Muitas pessoas se preocupam com os haters, com quem não vai gostar. Até alguém não gostar, você já aprendeu a fazer. Porque você tá sempre fazendo. O outro pilar é o treino. Você precisa treinar. Treina com você mesmo, especialmente vídeo. Faz um post, faz outro post. Faz um videozinho curto. Faz um videozinho maior. Faz um video falando direto pra câmera. Faz um video falando pro outro lado. Faz um video entrevistando alguém. Pede pra alguém te entrevistar se você tem medo de falar, se você não se sente confortável. Treina. Antes de você postar e ser resiliente, você vai treinar. Uma coisa é você ser resiliente. Postar muitas vezes de jeitos diferentes. Outra coisa é você treinar bem. Faz uma vez, não gostou. Faz de novo, não gostou. Faz de novo. Tem uma hora que você vai gostar. Pelo menos vai te vencer pelo cansaço. Tá bom? E a última coisa é a colaboração. Você não precisa fazer as coisas sozinho. Especialmente nesse mundo maravilhoso e conectado. Você tá em dúvida se aquilo tá bom ou não. Mostra pra alguém. Posta primeiro num grupo fechado do qual você faz parte. Participe de vários grupos. Eu tenho grupos de vários assuntos. E eu falo de muitos assuntos nos vídeos. Então, eu posto num grupo específico que se identifica com aquele assunto. E peço a opinião das pessoas. E mudo o meu conteúdo se eu achar que as pessoas têm razão. Mesmo as empresas grandes que têm feito muita besteira em relação à comunicação. Elas estão num ambiente colaborativo. Elas postam uma coisa. As pessoas falam, poxa, essa campanha tá errada por causa disso, disso, disso. Os caras tiram do ar. É mais importante a sua velocidade, às vezes, do que a qualidade do seu filme, esteticamente falando. Você tem muita oportunidade hoje de comunicar. Claro que o dinheiro é um pilar forte. Mas o conteúdo continua sendo muito forte. É um pilar essencial. Você tem oportunidade se você tem um bom conteúdo. Então, aproveita essa oportunidade e trabalha com colaboração. Pede ajuda, oferece ajuda, faz vídeo colaborativo. Se insira dentro das comunidades, né? Essa ideia de comunidade, ela vai ficando cada vez mais forte com a internet. Se eu posso falar alguma coisa sobre comunicação pra você, eu te digo que esses três pilares podem te ajudar muito. Resiliência, treino e colaboração. Experimenta e me diz o que você acha.